Já derrubamos o mato, terminou a derrubada Agora preste atenção, meus amigo e camarada Não posso levar vocês na minha nova empreitada Vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha nova empreitada, não tem mato e nem espinho Ferramentas não preciso, guarde tudo num cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho Preciso de muitas balas e um pouco de cavalinho Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo Mesmo assim eu peço a Deus que me livre do inimigo A empreitada é perigosa, sei que vou correr perigo É por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça e um ninho de serpente Ela quer casar comigo, a família não consente Já me mandaram um recado, tão armado até os dentes Vai chover bala no mundo, se nóis topa frente a frente Adeus, adeus preto velho, Zé Maria e Serapim Adeus, adeus Paraíba, Mineirinho e seu Joaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim Mas se tudo der certinho, a menina tem que vir Comitivo Estrela Dez horas da noite, vento frio abraçava do lado de fora O pensamento no lático tinil Da história que eu retrato, emocionado agora Bill de Ponteiro, Parazim Pulerado Galinzé Gago velho arrojado, com a comitiva estrela famada Sempre os boiadeiros de fé O legado de Demir da Juara Claudinei da Rondônia, o Cuca Viola Neguinho desbravando Fabinho os burdogues sempre empaletado Pra linga do lado de fora Balangando o boi do homem A poeira come no estradão O passado junto ao presente No corredor, honrando sempre a nossa tradição O umbigo enterrado na alta floresta Mato Grosso, velho afamado Querido Nortão, o berrante vai tocando Tibiriçá na garganta, arraiando Peão nasce e morre peão Avenida da Saudade, Transpantaneira Foconé Com Deus e Nossa Senhora, no estalo do reador Unhado na espora, o pé rachado chega onde nós quiser Aqui é onde o caipira para para ouvir o modão A Serra de Maracajú Conhece o lamento de boiada Boiadas que vem do Pantaná Subindo a serra faz ali uma parada No Pantaná, o casco do boi é mole Aqui em cima o gado sofre sem igual Se acabar as comitivas pantaneiras É impossível tirar boi do Pantaná Alguém falou um certo dia E fez até comparação Por onde voa em meu cavalo Ele iria também com seu caminhão Eu não concordo, pois conheço a velha liga Sou estradeiro e tenho outra opinião O caminhão vai por onde tem estrada E o meu cavalo vai por onde é sertão Adeus, boiada pantaneira Daqui pra frente você vai de caminhão A comitiva vai voltar ao Pantaná Buscar boiada para outra embarcação Em meus ouvidos parece que soube Mugir o gado num lamento natural Em cada berro de um boi significa Um triste adeus para sempre ao Pantaná A serra de Maracajú Conhece o lamento de Goiada A serra de Maracajú A serra de Maracajú A serra de Maracajú O pobre veio ao mundo Tubarão também veio Pobre feio no trote Tubarão no ardeio Isso é desde o princípio Que vem neste caleio Pobre sente o cansaço Tubarão mete o rei Tubarão puxa a rede A pobre estanca no freio Tubarão chega e entra A pobre vai pra estandeio Pobre está no pesado Tubarão no passeio Tubarão no banquete E o pobre no costeio Tubarão está seguro Porque o pobre é um esteio O pobre come a casca Tubarão o recheio Não precisa concurso Não carece sorteio Onde tem mordomia Tubarão está no meio Tubarão vive frouxo Com o suor alheio Ele embrulha o pobre Com o seu manuseio A desonestidade é coisa que eu odeio Desse jeito é que eu peço É assim que eu creio E da fé que me rege Eu jamais escordei O Senhor lá do alto Sabe os nossos anseios Tubarão quando sente que o negócio está feio Ele vem de mansinho e vem fazendo o rodeio Coitadinho do pobre Coitadinho do pobre Pide no devaneio Mas um dia ele cansa Do falso galanteio Vai notar que tem força Que é em vão seu receio De boas intenções O inferno está cheio O cartero leva a carta Entrega de mão em mão Tintureiro leva a roupa O padeiro leva o pão O mineiro leva o ouro Vento leva o pó do chão Baiano quando se ofende Já leva a mão no facão Quem leva o tombo de amor Quem leva o tombo de amor Leva a dor no coração Dá suspiro entre cortados Feito que leva a paixão Gosto de levar o amor Gosto de levar o andor Quando vou na procissão Mas não gosto de levar Amigo meu em caixão O beija-flor leva a pena O beija-flor leva a pena Pra fazer nenhum macio Pescador leva a linhada Quando vai pescar no rio Quem parte Quem parte leva a saudade Deixando o lugar vazio Eu levo gosto na boca Dos beijos de quem partir Leva a surra da polícia Quem é malandro e vadio E quem trabalha de noite Leva casalhos de frio Quando eu entro no choro Sempre levo mais de mil Pra onde querem levar O futuro do Brasil O azar quando é demais Vai até chegar na sorte Quem tem a vida cumprida Vive distante da morte Pra usar arma de fogo É preciso ter o porte É engraçado esse mundo Pra sujeito vagabundo A ferramenta é ruim de corte O iambo perdeu o rabo Nunca mais vai encontrar A cobra anda de arrasto Por não poder levantar Conheço o sapo de fora Do jeito de lixiar Cartilheiro, sapateia Tem burro que só troteia Eu monto e faço marchar A cadeia bem fechada O malandro não escapa O carro de boi ferrado Na estrada não derrapa O lampião foi valente Eu tirei, brigou no tapa No fim da conta é a soma Quem tem boca vai a Roma Não precisa ler o mapa O banquete de granfino Sem mim o cruzeiro é barato O cachorro rejeita osso Quando ele tem bom trato Eu sei dar o não na veia Se for preciso eu desato O foqueiro faz briga Aonde dois toros brigam A grama é quem paga o pato Mas vale esperança a tarde Do que um desengano cedo Para quem já está perdido O meio do mato é caminho Fala o pagode da hora Cheio de velhos ditados Viver mal acompanhado É melhor viver sozinho Não se deixa pra amanhã O que pode fazer hoje O que vou dizer agora Eu não deixo pra depois Lá na casa do ferreiro Espeito é vendo de pau E na casa do saci Uma calça vestidões Mais vale quem Deus ajuda Do que vencer do madruga Pouquinho por Deus É muito, muito Sem Deus não é nada Quem já conseguiu fortuna Roubando de quem trabalha Um dia vai vir a cinza Toda riqueza roubada Morre o pobre, morre o rico Ninguém fica pra semente Se a morte se vendesse Oh meu Deus Oh meu Deus O que seria O dinheiro é poderoso Faz o homem falar forte Dinheiro comprando a morte Só o pobre é Gregoria Beijo de mulher casada É um caminho perigoso Eu não quero nem saber Que entrar nesta aventura Otário que dá em cima De mulher que já tem dono Vai comer pela raiz O capim da sepultura Homem que vive no campo É um esteio do país É um cerne de arroeira Pra ele eu tiro o chapéu É um herói desconhecido Só ganha galo na mão Mas Deus reservou pra ele Um tesouro lá no céu Levantei de manhã cedo Sem vingança e sem despeito Primeiro falei com Deus Agradecido o meu jeito Oh meu Deus agradecido Tive um sono bom no leito Com a presença de Deus O que eu faço sai bem feito Abracei minha viola Apertei ela no peito Minha encheada é a viola Já cheguei no pé do eito Quem nunca pegou no livro Não pode ser bacharel Soldado que faz bagunça Vive preso no quartel E quem carrega no peito A estrela de Israel Não falta na sua mesa O pão e também o mel Só recebe cinco estrelas Quem passou de coronel Quem prenda o bem na terra Acolhe um bom lugar no céu Antes de comer pamonha Primeiro se lambe a palha Antes de qualquer vitória Primeiro tem a batalha Primeiro se trava a luta Pra depois ver a medalha O colar de boi é canga Roupa de burro é cangalha Não foge de canivete Quem quebrou muitas navalhas Onde tem homem direito Não tem lugar pra canalha Primeiro conheço a moça Pra depois falar com ela Primeiro namoro limpo Respeitando a docela Depois falo com seus pais Tem cartório e tem cabela O cartório tem caneta Na igreja tem a vela Só depois do casamento Eu caio nos braços dela Quem casa faz uma cruz Pra viver cravado nela